Agora eu vou pro pai Com desgosto e agonia Da manada dos normais O triste em tudo isso é isso tudo A sordidez do conteúdo Desses dias maquinais E as máquinas cavando um poço fundo Entre os braçais, eu mesmo e o mundo Dos salões coloniais Colônias de abutres colunáveis Gaviões tão sociáveis Vumitando entre os cristais E as cristas desses galos de brinquedo Cuja covardia e medo dão ao sol um tom lilás Eu vejo um mofo verde no meu fraco E as moscas mortas no conhaque Que eu herdei dos ancestrais E as hordas de demônios quando eu durmo Infestando o horror noturno dos meus sonhos infernais Eu sei que quando acordo eu visto a cara falsa e infame Como a dara do mais vil dentre os mortais E morro quando adentro o gabinete Onde o sócio e o alcaguete Não me deixam nunca em paz O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais O triste em tudo isso é que eu sei disso O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais 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 Amém.